Daqui a pouquinho, logo depois de Carrossel, começa a 18ª edição do Teleton. Então vamos falar ao vivo com a repórter Lívia Raik. Boa noite, Lívia. Tudo pronto para mais essa maratona da solidariedade? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Tudo pronto, sim. O clima por aqui é de festa, de solidariedade e de muita expectativa. Nós estamos exatamente no ponto onde os empresários, os artistas, os convidados vão participar, vão se reunir antes e depois de entrarem no palco do Teleton. Neste ano, o programa vai ter um número recorde de envolvidos, artistas, participantes. De casa, todo mundo vai poder assistir aos shows. Os apresentadores do SBT vão contar a história de muitas pessoas que tiveram a vida completamente transformada pela AACD. O Daniel, a Eliana ensaiaram agora há pouco, a Vanessa bem pertinho também passou o sol e eu acompanhei tudo dessa grande festa que começa logo depois da novela Carrossel. Aqui tudo é grandioso e tem motivo. Há poucas horas do início do Teleton, técnicos, colaboradores, diretoria, todos unidos para deixar a casa pronta. 1.500 pessoas estão envolvidas nos preparativos. É muito trabalho, mas é um trabalho muito bom para nós, faz muito bem para nós. Fazer o bem é muito bom. O desafio é manter 27 horas de programação no ar. Somos todos Teleton! É no SBT que há 18 anos essa festa acontece. Tem música. Muitas histórias de amizade. Mãe, muito obrigada, eu te amo. Quem me dá um abraço? Superação e, principalmente, tem solidariedade de sobra. Meu filho começou a andar sozinho. Todo mundo tem algum momento da vida ou alguém que ajudou num momento difícil. E esse ano, no meio dessa crise toda, a CD precisa mais do que nunca dessa ajuda. Precisa dessa mão estendida. 216 artistas vão se revezar nesse palco. Pela primeira vez na história do evento, tanta gente vai estar unida pela causa. Esse ano, o Teleton vai falar sobre gratidão. E quem já foi beneficiado pela corrente sabe, como ninguém, que esse é o verdadeiro sentido da festa. Agradecer a toda a contribuição, agradecer a sociedade, aos telespectadores, ao SBT, enfim, aos nossos parceiros, patrocinadores, colaboradores. Nós temos muito o que agradecer. Credibilidade que impulsiona a ajuda. Anônimos, blogueiros, jornalistas, artistas. Vitor e Léo escreveram e gravaram uma música inédita, especialmente para o show. Nesses 65 anos de AACD, mais de 20 milhões de pacientes foram atendidos. São eles, o motivo de todo esse bem. Seja o nosso anjo, seja o anjo da AACD. E você já pode fazer a sua doação para o Teleton? Para doar R$ 5,00, ligue para 0500-123-4505. Para ajudar com R$ 15,00, diz que 0500-123-455-15. Ou ligue 0500-123-455-30 para doar R$ 30,00. Você também pode colaborar com valores acima de R$ 30,00 pelo telefone 0800-775-2015. Ou, se preferir, pode fazer a sua doação pelo site teletom.org.br. 19 de novembro de 1969, o Maracanã lotado, pênalti para o Santos. O rei do futebol corre, dá uma paradinha e chuta no canto esquerdo do goleiro do Vasco. E aí, para encerrar o SBT Brasil de hoje, o milésimo gol do aniversariante do dia, Pelé. A narração é do nosso colega, José Val Peixoto. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.